Tô na platina line, rala pro terabyte, mas não tô numa, tô sempre online Shout out pra todos, meus tropas no biva, tô a boli todos os dias Pra no bico não falta nada pra comer, e a mesa tá tudo em dia Minha velha não chora, minha velha já não reclama Ela sabe que o filho dela tá sempre na estrada Fazer tábua, fazer money, isso é que importa Me pediram